É mais do que imaginas, nova vaga, novo movimento Bom, mantém-te atento, deixa que o meu flow te leve até ao fundo Footmoving, Rock'n'Roll, Rick Rubin, doutra dica do meu jeito Isso é falta de respeito, nunca fico insatisfeito Por mais que eu faça o meu melhor, dizes sempre que eu fazes bem melhor Para que eu fique lixado e bem pior Mas eu mantenho-me firme, eu nunca perco a fé Na que mata esta nem rima, mesmo a bué, enquanto a bué Vias na TV, o bararé Eu fico no meu canto e protosfando, rimo quando deito, rimo quando levanto Quem chamou-me o flow monótono, meto-os num pântano Ou afogando o rio, Deus monólogo, caminhado desde o tempo do teu tio Teu avô, tua avó, teu papá ou tua mãe Eu e o NBC não temos nada que provar a ninguém Vai ver no repertório bi, logo vês Quem te atrasa genuíno, rap em português Dista para quem gosta, cresça fixe, quem detesta Ok, um, dois, um, dois, experiência, o Mike detesta Eu trago-te o melhor como um assalto, desta sala ninguém sai Agora vê fluir em formato Scabalize Scabalize, 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 Scabalize Scabalize, Scabalize, Scabalize O que fazemos é hipop, mano, não te outraves Solta a tua voz e relata o que sabes Desliga a TV e constrói frases Os temos a todo mundo do que somos capazes O que fazemos é hipop, mano, não te outraves Solta a tua voz e relata o que sabes Desliga a TV e constrói frases Os temos a todo mundo do que somos capazes Tudo o que visualizo na minha tela mental Traxendo o que achas normal nesta sociedade banal A minha imagem do horizonte põe falsos a fugir Visto que todo o mal sobre eles vai-se repercutir É só matar e desatar a rir Tens dinheiro mas dele não vais conseguir servir Índios acreditavam que o seu ia cair eles na cabeça Não vivas na ignorância, anda vem nessa Pega num livro e lê, abre o olho e vê Amadurece o interior e torna-te um MC Yeah, e torna-te um MC, puto, yeah Black Master, Bob da Ray Chase, Bomba Jack Foot Moving, Mixtape, yeah É mesmo assim, puto, yeah O que fazemos é hipop, mano, não te outraves Solta a tua voz e relata o que sabes Desliga a TV e constrói frases Nos temos a todo mundo do que somos capazes O que fazemos é hipop, mano, não te outraves Solta a tua voz e relata o que sabes Desliga a TV e constrói frases Nos temos a todo mundo do que somos capazes Só para não vou seem a engraçado Lá, botbam, mostra-te, sorte Lá, botbam, mostra-te. Já Фetcher de Pinucados Zil Izzy Zil Izzy Tchau, tchau